Começar assim eu vou te bloquear outra vez, porque eu já bloqueei por causa dessa merda esse vento e vim. Vocês não tem outra coisa boa para mandar acessar essa bosta aí? Se eu escutar mais uma vez eu vou bloquear. Música 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 O que é isso? O que é isso? Vou bloquear em Deus Se mandar mais uma vez